Com toda a sua equipe de direção da PGR, viemos aqui para reafirmar uma representação que apresentamos na PGR ainda no início do mês de dezembro, fruto de uma investigação que nós realizamos, e posteriormente, durante a CPMI da JBS, nós tivemos um depoimento de mais de quatro horas do advogado Rodrigo Tacla Duran, aonde foram apresentados uma série de documentos, boa parte desses documentos são documentos periciados, que apresentam denúncias muito graves acerca de irregularidades que foram cometidas, segundo as denúncias, no processo de investigação da Operação Lava Jato, principalmente questões que dizem respeito à delação da Odebrecht. Esta documentação revela procedimentos e irregularidades que envolvem procuradores, que envolvem escritórios de advocacia, que envolvem delatores, que envolvem empresas. Essas denúncias demonstram manipulação do sistema Drauzio e Mayab Day, que eram os dois sistemas utilizados pela Odebrecht no armazenamento das suas informações, e que, do nosso ponto de vista, acabam por ter uma relação muito direta com um conjunto de fatos que têm ensejado o trabalho da própria PGR. E, até agora, cinco meses se passaram dessas denúncias, e nós nunca tivemos nenhuma resposta conclusiva da PGR. Nós queremos saber se aqueles documentos que nós trouxemos até aqui foram investigados, se as denúncias apresentadas pelo advogado Rodrigo Tacla Duran procedem ou não procedem, se aquelas mensagens que ele atesta, que trocou com advogados de Curitiba, negociando vantagens para fazer delações, são verdadeiras ou não são verdadeiras. Se os documentos que ele demonstra de manipulação das planilhas da Odebrecht são verdadeiros ou não. Porque isto, se for comprovado, levaria, inclusive, à nulidade de documentos utilizados pelo Ministério Público e pela própria PGR em denúncias que foram realizadas. Depois, numa outra oportunidade, nós retornamos aqui, eu, o deputado Vadir, também o deputado Paulo Teixeira, trouxemos novos documentos. Colocamos hoje a PGR em que estamos dispostos a prestar esclarecimentos. Queremos ser ouvidos numa investigação. E ainda solicitamos que o advogado Rodrigo Tacla Duran seja ouvido. O advogado Rodrigo Tacla Duran é colaborador hoje em investigações na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, em Andorra. E no Brasil, nós não conseguimos ainda que nenhuma autoridade se disponha a ouvi-lo. Ele quer prestar depoimento. Ele quer colaborar na investigação. Nós temos também outras informações, outros documentos que comprovam que esta questão do sistema Maiaptei e Drauzos, ele é fundamental para que possa ser compreendida a farsa da delação da Odebrecht, a maneira como ela foi construída. Vejam vocês que é muito grave a denúncia de que a Odebrecht reuniu aqui em Brasília dezenas de executivos e que setenta e sete executivos que aceitaram fazer a delação vão receber salário durante quinze anos. Nós precisamos saber se é verdade que a Odebrecht está pagando para setenta e sete executivos delatores quinze anos de salário, porque isso mostra que não só uma delação premiada, mas uma delação comprada. Ao final, a Procuradora-Geral nos informa que na próxima semana estará agendando um novo encontro entre estes três parlamentares e a sua equipe e que agora nós teremos uma resposta conclusiva por parte da PGR acerca das nossas denúncias. Portanto, se por um lado nós estamos aqui, como eu disse, não para pedir uma abertura de investigação, mas para saber quais foram as conclusões da denúncia que fizemos há cinco meses e queremos saber qual é o resultado da investigação da PGR, a PGR investiga tudo, de todos. mas se por um lado eu lamento que em cinco meses não temos resposta, pelo menos o fato de que nós seremos chamados novamente aqui na semana que vem revela algum tipo de postura, algum tipo de conduta por parte da PGR. Então, vamos aguardar até a semana que vem para uma nova reunião de trabalho, vamos reafirmar a PGR que estamos para prestar esclarecimentos, vamos reafirmar que o advogado Rodrigo Taca Duran nos informa que está pronto para depor às autoridades brasileiras acerca das suas denúncias e entendemos que os fatos que nós trazem até aqui mais uma vez são de enorme gravidade e que pode levar inclusive ao processo de nulidade da delação do Odebrecht e de outras delações se ficarem comprovados os procedimentos que as investigações que realizamos e os depoimentos na própria CPB e demonstram de condutas totalmente em desacordo com aquilo que prevê a legislação brasileira. Deputado Vadir. O resumo já foi apresentado, que é muito importante que a sociedade saiba, a população saiba que as informações, as declarações e denúncias do advogado Taca Duran são de altíssima gravidade, que tem que ser investigados, tem que ser confrontados. Até para se for o caso, ao final dizer que são mentirosos. Mas tudo o que ele afirmou está documentado. Tudo o que ele declarou, informou, está documentado. Inclusive documentos periciados. Então ele dá conta da possibilidade de tráfico de influência no âmbito da Operação Lava Jato, de conluio de advogados no Paraná com procuradores, de promessa de prêmios para delatores que não estão previstos na lei, de utilização de documentos falsos para condenar pessoas. Então é um conjunto de fatos, declarações e informações que não podem passar ao largo de um órgão como a Procuradoria-Geral da República, que compete investigar. E até porque, pelo que diz o doutor Taca Duran, essas informações envolvem procuradores da República, envolvem magistrado. Então, ele tem que ser ouvido. Já foi ouvido numa CPMI do Congresso Nacional, está sendo ouvido em colaborações, como colaborador em investigações de outros países. Por que que ele vai ser ouvido no Brasil? Então foi isso que nós viemos hoje tratar com a doutora Raquel Dodds. E, como já aqui informado, na semana que vem, ela nos prometeu uma nova reunião com informações mais atualizadas, né? Acerca de uma investigação que nós não sabemos se está em curso, se está no fim, se está no meio. O que nós queremos saber é isso. Eu acho que, nesse momento em que se diz que a lei é para todos, o que se pede hoje é que se ouça uma pessoa que quer falar. Porque tem muita gente foragida da justiça que não quer falar nada, quer ficar numa zona de conforto. Esse advogado Tacla Duran, ele quer falar com a justiça brasileira, ele apresenta uma série de provas e ele aponta gravíssimas ilegalidades que foram praticadas no âmbito da Lava Jato. E, por incrível que pareça, ninguém quer ouvi-lo. Por incrível que pareça, ninguém quer recolher aquelas provas que ele apresenta dessas irregularidades que ele aponta. E, ao mesmo tempo, ele aponta o dedo exatamente para aqueles que se dizem acima da lei, que se dizem os aplicadores da lei. Portanto, o que nós queremos é que a Procuradoria-Geral da República apure esses gravíssimos fatos envolvendo juízes e promotores, procuradores de Curitiba. E também aponta a falsificação de dados que hoje estão sendo levados em conta e dão base para acusar e condenar pessoas. assim, nós não estamos entendendo a recusa do sistema de justiça brasileiro em ouvir o senhor Tacla Durand. Quando a CPI, que foi protagonizada pelo deputado Vadir, pelo deputado Paulo Pimenta, fez o trabalho de ouvi-lo, a justiça não levou em consideração. Hoje, muitos processos são abertos baseados unicamente numa notícia de jornal. Ali, não. A CPI obteve um depoimento desse advogado Tacla Durand durante quatro horas, apresentando fatos gravíssimos e parece que ninguém quer ouvir. Assim, nossa vinda na PGR hoje foi para solicitar da procuradora as providências que foram solicitadas em dezembro, em fevereiro e novamente agora. E ela nos deu, portanto, uma semana para esclarecer do que será feito em relação a esses fatos, a essas denúncias que foram trazidas junto à Procuradoria Geral da República. Os deputados encerram agora a coletiva. Daqui a pouco, eles vão voltar a falar ao vivo do Salão Verde da Câmara dos Deputados, falando mais detalhes dessa audiência com a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodd. A gente volta daqui a pouco do Salão Verde com os deputados Paulo Pimenta, líder do PT na Câmara, Paulo Teixeira e Vadir Damoço.